A ideia é enfrentar, de alguma maneira, o modo como, especialmente Weber, mas nós não vamos nos deter no Weber, enfrenta a questão da modernidade, das tendências do mundo moderno. O que há de relevante que eu queria apontar, a favor, no caso de Weber e de Sarton de Luhmann, eu vou até usar como mote a expressão que eu tomei de empréstimo de outros autores agora há pouco, de que a razão é totalitária. O totalitarismo, digamos, o nazismo, do Weber seria uma reversão totalmente irracional, porque destrói o que o processo histórico de racionalização produziu, que é a diferenciação das esferas com sua autonomia. Eu me permito aqui um parênteses, só para pegar uma consequência interessante no caso do Weber, da sua ênfase sobre a distinção entre orientações de ação e do modo como elas se organizam na sociedade. Eu me refiro a uma importante observação dele, ele está falando da Rússia, acho que da Rússia de 1905, mas é uma observação de passagem, que ele diz, olha, analisando os grupos políticos que se contrapõem ao absolutismo tsarista, etc., e que são modernizadores e podem trabalhar no sentido de um avanço, numa sociedade capitalista mais avançada, etc., ele faz a seguinte advertência, olha, não há nenhuma afinidade eletiva entre capitalismo e democracia. As duas operam em suas respectivas ordens, não é bem ordens, não são respectivas linhas de ação. Podem se articular, mas aí eu diria, usando a linguagem mais lumaniana, é contingente, é contingente. Não há nada que necessariamente junte esses dois. Aliás, tanto não há, que ele usa expressão afinidades eletivas, no sentido de que não há necessariamente nenhuma ressonância democrática no capitalismo e nem necessariamente uma ressonância capitalista na democracia. Elas podem operar de várias maneiras, podem se desenvolver de várias maneiras. Em suma, esse negócio de que você tem que respeitar as autonomias intrínsecas, as linhas de ação, ou então, no caso de Luma, da operação nos sistemas, tem algumas consequências interessantes do ponto de vista de se pensar o mundo contemporâneo e se tentar pensar se efetivamente essa modernidade que vivemos aponta para algum rumo específico ou se as coisas se vão tornando cada vez mais, eu diria, efêmeras, soltas e por aí vai. No caso do Weber, eu acabei de sugerir, há esse fantasma, essa sombra no seu pensamento que sugere o risco, digamos, ou a possibilidade, pelo menos plausível, pensável, de que haja um afunilamento em algum ponto. O mundo moderno e beberiano é um mundo cada vez mais pesado, digamos assim, não é mais leve, é mais pesado. Há imposições maiores e não menores. A racionalidade que os frankfurtianos chamam de totalitária, ela também é muito severa. Ela é muito impositiva. Talvez mais impositiva do que outras modalidades de controle de ação que a história tenha produzido. Porque ela tem critérios extremamente nítidos e de operação rápida e imediata. O critério da eficácia, por exemplo. Há tal coisa que o Weber não cansa de lembrar. O empresário que não se ajustar às formas de operação no mercado está fora. Não há conversa. Não é uma questão de fé se será salvo ou não. Está fora. Está fora do mercado. É muito duro, muito severo. O mundo moderno e beberiano é um mundo áspero, duro, severo, com imposições muito estritas. Não é um mundo alegre na perspectiva dele. E como seria o mundo lumaniano que se desenha na passagem do século XX para o XXI? O mundo lumaniano é curioso, viu? Ele é feito de operações de sistemas. Essas operações têm como matéria-prima eventos, algo que ocorre. Deixe-me tentar elaborar um pouquinho essa coisa realmente desconfortável do velho luman, que o relação a essa coisa tão importante dele. É importantíssimo, né? Comunicação para ele é pura e simplesmente o elemento do sistema. Não são homens, nós sabemos. São comunicações. E o que são comunicações? Bom, eu vou agora baratear de uma maneira insuportável o pobre do luman. Como ele não tem como se defender, eu vou fazer isso. Vamos supor que faça sentido a sequência de coisas que eu vou sugerir aqui, que é, assim, um verdadeiro, uma carnificina do infeliz novo. Vamos partir de uma entidade, uma entidade analítica, uma coisa que nós possamos chamar de evento. Evento é qualquer coisa que ocorra. O que significa qualquer coisa que ocorra? Qualquer coisa que se candidate a ser, de alguma maneira, captado por uma operação de informação. Qualquer coisa que se candidate a ser captada. Qualquer evento, natural, humano, seja lá o que for. Quer dizer, o evento sozinho não é nada. Isso não é nada. Eu posso ter todo tipo de coisas ocorrendo e seriam, digamos, simplesmente ruídos no sistema. Mas determinados componentes daquilo que ocorre são, de alguma maneira, selecionados por determinados elementos no interior do sistema e são extraídos. São observados, diria o Luhmann. Constituem uma diferença em relação ao resto. O que ocorre quando isso, quando essa coisa básica se dá? Ocorre que, onde antes eu tinha puro evento, que poderia não ser nada, eu passo a ter informação. Algo que pode ser compartilhado. Essa coisa de compartilhamento, se me permitem, eu não sei por que isso não é mais trabalhado, tanto quanto eu saiba, pelo próprio Luhmann e pelos seus comentaristas. Porque o termo que ele usa para falar daquilo que se acopla à informação para dar origem à comunicação, para permitir a operação de comunicação, ele usa uma expressão alemã, mitteilung, é uma palavra só. Só que, se você dividir essa palavra, você tem um termo, mit, que sugere estar junto, e tem uma palavra, tai long, que sugere separação, diferenciação, divisão. Então, o que há é uma espécie de compartilhamento. Não é tanto que você, que haja uma mensagem transmitida, não é tanto que haja uma, enfim, qualquer tipo de transmissão de sentido. o que há é que a informação que já resultou de um evento ser selecionado e passar a ganhar a condição de ser digno de atenção, de constituir uma diferença. Essa informação, que já é um corte, que já é um corte, na realidade, porque separa uma coisa que vale a pena ser considerada, do resto, que estabelece um corte, que estabelece uma diferença, essa coisa, de algum modo, é compartilhada. Quer dizer, mais do que um componente do sistema vai operar com isso. Quer dizer, mais do que, digamos, enunciado, como eu próprio já fiz a bobagem de traduzir o termo, ou mensagem, ou coisa que eu valha, o termo que eu tenho impressão, valeria no caso, é compartilhamento. Você tem, e eu estou introduzindo o evento que, quando o mundo fala de comunicação, ele deixa de lado. Mas você tem uma sequenciazinha. Evento observado, de alguma maneira. Portanto, retirado, selecionado da inumerável ocorrência de coisas. Ao isso ocorrer, você tem um corte, uma observação, uma delimitação do mundo, em que você tem o conjunto de eventos irrelevantes e um que faz a diferença. Um que é digno de atenção, digamos. Isso, de alguma maneira, vai ser compartilhado por outros. E o comportamento por outros é que permite que se fale, num terceiro passo, daquilo que o Luhmann chama de compreensão, que poderia ser também interpretação, ou, eu diria, decifração. Dessa sequência de componentes, dessa operação. O resultado disso tudo é comunicação num sentido muito peculiar. É uma operação de comunicação e ela tem algo que decididamente diferencia daquilo que o nosso senso comum sugere de comunicação. Comunicação é o que? Aproxima, de alguma maneira, seres humanos, cria sentidos compartilhados, etc. Socializa, de algum modo. Não é isso que está em jogo, porque não são os sentidos transmitidos que estão em jogo, mas simplesmente o estabelecimento de diferenças que sejam, de algum modo, selecionadas como relevantes nas operações do sistema. eu já sugeri antes que isso pode nem envolver diretamente seres humanos, diretamente, um sistema, uma rede de computadores opera sem que homúnculos precisem estar lá dentro operando. Mas houve algum momento em que houve um acoplamento entre sistema social e sistema de consciência, que foi quando determinados analistas de sistema escreveram os programas. sem isso, também a coisa não anda. Mas, feito isso, o sistema vai embora. Então, pode ser uma rede de computadores, não precisam ser seres humanos. A comunicação admite isso, a comunicação normaniana. Então, não precisa ser uma coisa necessariamente humana. O senso comum nosso sugere que tem que ser humano. Agora, tem o outro lado, que é essa ênfase não é só na coisa do compartilhar, mas é na coisa da criação de uma diferença quando antes, vou usar de propósito o termo, a criação de uma diferença onde antes tudo era indiferente. Onde antes era tudo indiferente. o mundo de Luhmann é um mundo curioso. É como se você tivesse uma espécie de oceano de eventos indiferentes. Ninguém está ligando a mínima. E, no meio disso, de repente, saltam, digamos, gotas ou fagulhas, ou o que vocês quiserem, que sensibilizam operações no interior do sistema e se convertem não em simples indiferença, mas em indiferença. O que significa, no caso, que informação no interior, ou vamos chamar direto de comunicação, gera diferença, introduz diferença no interior do sistema? significa que se introduzia uma coisa nova. A comunicação é um processo pelo qual o sistema se reproduz introduzindo elementos novos nas suas operações. A reprodução, que é fundamental para o sistema social, não é pura repetição do já dado. até porque não existe o já dado no fundo. Não existe o que eu chamei de oceano de indiferença no interior do qual você tem que selecionar o que vale a pena ser selecionado. Então, não é simples repetição do já dado. É, na realidade, reprodução no sentido de introduzir sempre novas diferenças. Se me permitem a observação totalmente abusiva, usando uma linguagem que o Luhmann teria, digamos, alergia à linguagem marxista, ele não está falando de reprodução simples, ele está falando de reprodução ampliada. Novas diferenças se introduzem, não simplesmente o já dado se eterniza. Mas tudo isso é feito de uma maneira muito peculiar, muito curiosa. porque tudo isso opera num âmbito que é extremamente, digamos, tênue. É uma contingência brutal, porque poderia ser essa, essa coisinha que sensibilizou a operação, mas não poderia ser N outras. indiferença. A indiferença significa um campo de opções praticamente ilimitado. É uma coisa que se baseia no que há, e o Luhmann diz isso, de mais efêmero, que é o evento. O evento é um cintilar, é uma coisa que, ousado, eu vou citar isso, quando eu vejo essas coisas, me vem à cabeça sempre uma imagem, uma imagem até, talvez, um pouco inusitada no caso, é simplesmente a cintilação de vagalumes numa noite de verão no campo. Só tem inúmeros eventos, cintila, apaga, cintila, apaga, totalmente indiferentes. No momento em que você isola um desses eventos cintilantes e, digamos, retira o vagalume do conjunto, você produzir a informação, você produzir a possibilidade de se converter no mínimo numa diferença fundamental para a reprodução do sistema social, no mínimo a operação de identificação do ente vagalume, que é um ente significativo e que é uma diferença a mais em relação à mera cintilação que existia desses. Evidentemente, podem me perguntar se não haveria exemplos menos bucólicos e menos esquisitos do que esse, mas é que esse ilustra de uma maneira quase, eu diria, plástica esse universo da sociedade em que pensa Luhmann, que é o universo do efêmero, das cintilações, que de repente uma é selecionada no lugar de muitas outras, cria uma diferença, isso pode ser compartilhado, outras serão ou não selecionadas, é um mundo muito estranho, muito estranho, ou não será estranho, é esse o negócio futurador, Luhmann, é realmente um mundo muito estranho ou não é? Será que esse homem não está caminhando no sentido de uma das descrições mais poderosas do mundo que está aí à nossa volta? Do mundo em que você tem eventos aparecendo ou desaparecendo, em que você tem construções inteiras baseadas em umas minúsculas diferenças significativas, até mesmo no campo, digamos, da economia, e uma plasticidade, uma efemeridade extrema, muitos autores saem trabalhando nesse tipo de coisa, e o Luhmann tenta, na realidade, dar uma consistência analítica a esse tipo de imagem da sociedade. Eu, pessoalmente, eu não considero irrelevante, realmente não considero irrelevante. Eu acho que nós temos, sim, muito do pesado, áspero e impositivo mundo viveria na nossa volta. Mas nós temos também, e talvez emergindo com força crescente, essa feérica dança de vagalumes do nosso Luhmann. Ele tem uma passagemzinha, eu não tenho não tenho feito quase citações, me permitam fazer uma. Ele está discutindo a questão da manutenção dos sistemas sociais e a produção dos seus elementos, do diabo do diabo do diabo quadro. E aí ele fala essa coisa surpreendente. Todas as estruturas dos sistemas sociais necessariamente se baseiam nesse fato fundamental de eventos evanescentes, de gestos que desaparecem ou de palavras que morrem e desaparecem também. Puxa, Luhmann é o menos poético dos seres humanos. O que ele quer dizer com isso? Ele fala em estruturas, está falando em estruturas. O fato fundamental para ele é essa coisa. eventos evanescentes, gestos que se vão, que desaparecem, palavras que se vão. Aí o termo é dele. O que é isso? Que mundo é que esse homem está construindo? Tudo se liquefaz, tudo que é sólido desmancha no ar, viria não sei quem. E veja, ele tem uma continuação que é interessante para nós aqui agora também. A memória e depois escrita tem a sua função na preservação não de eventos, mas da capacidade dos eventos de gerar estruturas. mas como diabo eventos evanescentes podem gerar estruturas? Se nós pensamos estruturas do modo que habitualmente estamos pensando, a gente pensa estruturas e costuma pensar sistemas com entidades sólidas, bem armadas, que são capazes de permanecer no tempo. as estruturas e os eventos e os sistemas do Luhmann não tem nada de sólido. Não tem nada de sólido, isso que é espantoso. Do que que consistem então? Do que consistem essas estruturas de que está falando o nosso Luhmann e por que eventos acabais de produzi-las? Essas estruturas consistem fundamentalmente em expectativas. Estruturas são expectativas que se formulam com referência à operação do sistema, aos próprios eventos e assim por diante. Estruturas como expectativas ou como conjuntos se vocês quiserem de expectativas é uma forma interessante de ver a questão de uma sociedade. Mas vejam vocês como tudo isso é leve, flutua no ar de uma fragilidade enorme, aparentemente de imensa fragilidade e, no entanto, funciona, se reproduz, se mantém. De certo modo, o Luhmann, do jeito um pouco bem mais pesadão dele, retoma uma intuição fundamental do grande Georg Simmel, o quarto grande clássico da sociologia europeia do século XIX para o XX. Simmel apostava muito em se pegar os laços mais finos, os laços mais delicados que se estabelecem entre as pessoas nos processos de internação, porque ele teve a intuição básica que esses laços é o que mais amarra. Os laços mais finos são os mais fortes. essa é uma intuição fundamental do Sida. Luhmann, de certo lado, retoma isso. São os eventos soltos, as palavras que somem, os gestos que se vão. É disso que se forma a sociedade se formos usar esse termo, ele preferiria falar sistema social. É dessa coisa extremamente leve, quase que flutuante, que se forma aquilo que se revela poderosamente consistente, porque é capaz de se reproduzir no seu próprio âmbito. O seu próprio âmbito qual é. Nós sabemos, Luhmann, quem mais nos ensina isso, quando eu falo de sistema, importam, é claro, os elementos, mas mais do que isso importam as conexões entre os elementos. O que importa realmente são as conexões. E toda a montagem da concepção luhmanniana de sociedade está sobre mecanismos de conexão, por isso a ênfase na comunicação e não em algum outro. Comunicação é a operação social por excelência, até porque pressupõe mais do que um parceiro, digamos, sempre pressupõe parceiro, sempre pressupõe uma multiplicidade. Não há, por, não há, por mais que os sistemas sejam voltados para dentro, as comunicações que os constituem não são atos isolados de alguma criatura que esteja ela própria também voltada para dentro. quando o Luhmann fala que na relação, na unidade, sistema ambiente, sistemas sociais, tomando, portanto, a posição dos sistemas, eles, aliás, os sociais e quaisquer outros, eles operam em termos das suas operações como autorreferência, ele corrige, mais adiante, se vocês quiserem usar esse termo, o risco que há nessa concepção de você imaginar os sistemas sociais como entes autistas, totalmente voltados para dentro. Porque os componentes básicos dos sistemas não são, por definição, autistas, são comunicação. Envolvem parceiros, desenvolvem compartilhamento. Pouco importa se os parceiros são agentes sociais, são grupos, são outros sistemas, são máquinas, o que importa é que a conexão que se estabelece em sistemas sociais tem um caráter peculiar. E aí, de novo, tem, digamos assim, a incorporação ao seu modo do Weber pelo Luhmann. Esses laços são significativos, isso que é o fundamental. isso tem uma consequência muito interessante. Os sistemas sociais eles envolvem operações contínuas de comunicação que são elas próprias dotadas de sentido. Os elementos que entram na comunicação são eles próprios significativos também. Olha, a comunicação, o que você tem são operações de comunicação que se articulam no interior de um conjunto ou outro de operações que reproduzem o sistema. ou seja, você, na realidade, tem operando dentro do esquema neumanniano não conexões simples de elementos mas conexões de conexões. Ou seja, já há vínculos significativos que são, por sua vez, conectados de modo significativo com mais outros que você tem um encadeamento de significados. Isso dá uma complexidade enorme nesse tipo de pensamento mas é interessante assinalar. Mas o por que será? Vamos pegar por um outro ângulo essa coisa jogando com os nossos dois autores de referência. Por que será que para Luhmann o esquema weberiano é insuficiente? Eu penso insuficiente para dar conta de sociedades contemporâneas. uma possibilidade de se pensar isso consistisse no seguinte Weber quando fazia suas análises ele tinha uma referência fundamental às sociedades europeias que era povoado por alguns milhões de agentes de agentes sociais portadores de significado e era por cima de agentes muito peculiares porque eles tinham uma característica que num livro muito interessante feito nos anos 50 nos Estados Unidos o David Risman e seus colaboradores o livro se intitula A Multidão Solitária é um livro interessante para quem não teve chance de ler vale a pena dar uma olhada tem aí pela perspectiva e editou esse livro ele distingue entre dois tipos básicos dois tipos humanos básicos que enfim permitem pensar sociedades também diferentes você tem um tipo hétero dirigido quer dizer que busca a orientação da situação fora dele que está antenado com orientações externas e você tem um tipo autodirigido que é portador ele próprio das suas referências orientadoras da ação esse segundo tipo lembra muito o agente de que o Weber tanto gostava o protestante capitalista metódico que tem dentro de si todo o equipamento que precisa para saber o que deve fazer e o que não deve fazer esse tipo de alguma maneira habita a reflexão Weberiana pelo menos como uma referência comparativa fundamental a vida toda que vai comparar isso com outras modalidades de ação outras modalidades de arranjos civilizatórios de sociedade e por nem afora mas é uma referência constante o mundinho sobretudo o mundinho europeu era habitado por um número limitado de agentes autodirigidos Lula não tem a sua disposição esse tipo de mundo ele tem uma escala ele está pensando ele é obrigado a enfrentar uma escala imensa e uma escala que envolve no próprio na própria análise dele conexões conexões no tempo todo é conexões agora pensem vocês ao invés de algumas centenas de milhões que sejam de agentes significativos cada um com sua bússolazinha interna se relacionando o universo de viriano e confrontem isso com algo assim vamos dizer seis milhões de conectados eu estou dando um palpite aqui digamos em 2020 seis milhões de entes portadores de sistemas de consciência de alguma maneira conectados no interior de sistemas sociais de altíssima complexidade altíssima complexidade é dizer o mínimo é dizer o mínimo porque se nós formos pensar nesses termos não há complexidade que suporte quer dizer realmente o que o Luma tem as suas razões para se preocupar com a questão de como é que você pode reduzir complexidade que você está se tornando impossível dar conta e que mecanismos podem ser usados por isso que mecanismos de redução de complexidade mediante seleção de elementos entre n possíveis podem ser acionados para que não se entre numa situação que aí lembraria de novo aquela minha imagem meio infeliz do mar de indiferenças e tal uma situação sem ordenação alguma uma situação sem conexões uma situação caótica que você tem n eventos ocorrendo mas não há ordem a uma não há conexão entre eles cada um por sua conta isso passa por um tema interessante você tem a imagem dessa escala espantosa de entes conectados nós vimos que essas conexões na medida em que tem alguma digamos um mínimo de inteireza elas demandam estruturas de alguma maneira são estruturadas mas estruturadas nos termos que eu acabo de falar como expectativas aí valeria a pena a gente pensar um pouco sobre o que significa a coisa das expectativas no universo relativamente pacato do Weber e no fervimente universo lumaniano o problema de falar em expectativas é que se você pensar em relações sociais pensar em vida social e em linguagem lumaniana pensar em comunicação expectativas demandam tempo e demandam mecanismos de ajuste toda a montagem Weberiana está em cima da questão de como é que se ajustam as expectativas recíprocas de agentes portadores de sentido que ao mesmo tempo levam em conta o sentido da ação do outro são ajustes de expectativas isso leva tempo além do mais leva em conta formas complexas de aprendizado o mundo Weberiano é um mundo de expectativas que se referem a ações dotadas de sentido ações essas que podem ser agora na linguagem de Weber pensada como eventos ocorrem mas são eventos digamos pesados estilo Weberiano acontece algo porque o agente A realiza uma ação o agente B responde de uma maneira justa e eles entram em uma interação esse esquema digamos de expectativas pesadas que demandam uma certa persistência no tempo demandam enfim tempo demandam no mínimo a continuidade a continuidade suficiente para que o agente B seja capaz de discernir alguma coisa do sentido que o agente A está imprimindo na sua ação esse tipo de coisa é difícil de ser sustentado na perspectiva do Ruman ele é obrigado a reduzir dramaticamente a escala do tempo e aligerar dramaticamente o peso da interação ligadas então ele tem todas as razões para falar em eventos fugazes em gestos que desaparecem etc porque ele não está preocupado com o modo como os agentes as pessoas no limite orientam reciprocamente as suas ações ele está preocupado simplesmente em haver conexão suficiente para que certas operações se deem conexões suficientes para que a moeda continue circulando para que continue havendo valorização dos produtos quer dizer conexão suficiente para que um operador em 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 Piracicaba tenha como saber o que ocorre na bolsa de Chicago com relação ao agronegócio extração de segundo não mais do que isso nada de muitas muitos ajustes de expectativa então o que interessa Luhmann é essa coisa rapidíssima de comunicação que se resolve no que o que que resulta da comunicação na prescrição de Luhmann uma espécie de iluminação de compreensão de agentes não o que resulta de comunicação é outra comunicação simplesmente isso outra comunicação o que se sustenta o sistema é que comunicação gera comunicação e isso percorre o tempo todo o sistema o que dá ao mesmo tempo uma enorme suridez ao sistema porque as comunicações se encadeiam o tempo todo e uma enorme fragilidade porque se esse mecanismo cessa por uma fração de tempo vem tudo abaixo o bicho vem abaixo inteiramente então você tem um contraste muito grande entre a rigidez crescente do mundo racionalizado do Weber e essa o que eu chamei aqui a hiperplasticidade das relações de Luhmann é um contraste violento com esse risco do Luhmann imenso que no caso do Weber não existe de que se essa coisa tão leve tão efêmera de repente não não funciona numa fração muito pequena de tempo você tem perda total de complexidade caos desorganização perda de fronteiras dos sistemas é um negócio complicado o mundo de Luhmann é mais leve menos torturado do que o mundo de Weber mas é ao mesmo tempo muito mais assustador muito mais assustador porque é portador o mundo de Weber é portador de uma ameaça de rigidez crescente cada vez mais duro e mais persistente o mundo de Luhmann é portador de uma ameaça da implosão em qualquer momento em qualquer momento literalmente quer dizer nós podemos numa imagem de ficção científica saímos da nossa sala pacatamente e nos estudamos na rua que o caos se instalou de repente e isso é complicado tem a ver com a hipocomplexidade de um mundo que não se sustenta a não ser em cima da articulação da produção de nova comunicação rapidamente em cima de uma outra e por aí vai quer dizer obviamente há uma instabilidade fundamental missi missi still amém